Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, três pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE. Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Cristiane Oliveira, descrição. Descrição. Ela está em pé. É parda, tem olhos castanhos, cabelos castanhos e escuros na altura dos ombros. Usa óculos, brincos, relógio, anel e batom vermelho. Ela veste camisa e calça jeans. Descrição do ambiente. Fundo azul em degradê. No canto inferior direito da tela, uma janela de libras. Olá, estudantes. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de introdução à administração. Na unidade passada, você estudou um pouquinho a respeito do Brasil colonial e dos construtos trazidos por pessoas de fora de outros países para a administração e como ela iniciou aqui no Brasil. Nesta unidade, você vai entender um pouquinho mais a respeito de tomada de decisão, porque são os princípios do administrador. A administração como um todo, ela é um conjunto de ações que vai te auxiliar nas tratativas do dia a dia. Para este momento, nós vamos ter a presença honrosa de Rose Sheila, que é uma pessoa com vasta experiência nas empresas privadas e de comunicação. Durante toda a sua trajetória profissional, ela usou essa ferramenta para dar suporte ao seu dia a dia no trabalho. Vamos conversar um pouquinho com ela. Fica conosco. Conversa com a professora Rose Sheila. Elas estão sentadas no estúdio e, no meio delas, uma mesa de canto com uma jarra com água e copos. Cristiane Oliveira, descrição. Ela está sentada, é parda, cabelos castanhos escuros na altura dos ombros. Ela usa óculos, anéis, relógio e brincos. Ela está de vestido sem mangas e bota preta. Rose Sheila. Descrição. Ela está sentada, é branca, tem olhos castanhos e cabelos na altura dos ombros. Ela usa óculos, brincos, colar e aliança. Veste calça jeans, camisa na cor magenta e sapatilha preta. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as duas paredes, um painel azul com um mapa de Pernambuco. À esquerda, uma televisão na parede. Acima, do lado direito da tela, símbolo do Educa P.E.TV. Janela em estilo colonial com vários desenhos de vitrais. No canto inferior direito da tela, há uma janela de libras. Olá, navegantes. Eu sou a professora Cristiane Oliveira. Sou a professora da disciplina de introdução em administração no curso técnico de administração. E nesta unidade, nós vamos falar um pouco a respeito da administração em suas diversas vertentes. Hoje o tema escolhido é tomada de decisão. Se você for prestar atenção no seu dia a dia, tomar decisão é um ato tão natural que talvez ele passe desapercebido. Entretanto, para a organização, ele não é apenas um ato que justifica uma ação. Ela é uma ferramenta que auxilia o administrador a tomar as decisões mais corretas para que as ações e as tratativas do dia a dia deem correto. Para falar sobre isso, nós chamamos a nossa professora Rose Sheila, que é do curso técnico de recursos humanos. E agora ela vai falar um pouquinho mais sobre as suas experiências. Professora, seja bem-vinda. Nós agradecemos a sua disponibilidade. Falar sobre tomada de decisão é aparentemente fácil, porque é uma coisa do cotidiano. Mas ela tem uma importância tão grande para a gente. Por favor, professora, fique à vontade, se apresente e fale um pouco a respeito disso para nós. Olá, estudantes. Para mim está sendo uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E como a professora Cristiane falou, o ato de tomar decisão é algo que está inerente na nossa vida. Desde o acordar, quando você decide, a escolha, a roupa que vai usar, a comida que vai saborear no café da manhã, você está exercendo essa ação de tomada de decisão. E nas atividades do trabalho, isso aí é uma constante. Por mais que tenha processos de trabalho definido, a todo momento você precisa decidir. E o que faz a gente tomar boas decisões e ter êxito e não se sentir inseguro diante de uma tomada de decisão? Então, é justamente isso que vocês estão fazendo aqui, estudar, se preparar, montar estratégias, ter uma boa conta de dados para não cair no perigo do achismo ou de impressões pessoais. Então, o primeiro passo que a gente tem no âmbito profissional, e isso para a vida também, é estudar, se preparar e estar munido de boas informações. As experiências que eu vivi, eu vou trazer dois casos bem práticos de tomada de decisão que eu assumi de trabalho, coisas que são inúmeras. Se eu fosse falar de todas, ia me estender aqui por horas. Mas, assim, dois que eram bem comuns, que eram decisões críticas a serem tomadas. Vou dar um exemplo. Com relação ao aumento da equipe, há pouco tempo atrás eu empreendi, e quando a gente começa uma empresa, geralmente você não contrata toda uma equipe que você planejou ali para até na capacidade máxima da empresa. Então, o que levava a tomar essa decisão? Então, é acompanhamento, ver o número de demandas que está chegando, de serviço, a observação, o quanto cada pessoa era capaz de executar aquela atividade. Então, esse acompanhamento diário do bom serviço, a capacidade operacional de cada funcionário, cada colaborador, gerou a demanda para contratar mais um profissional. Outra coisa que nos leva, quando você está diante de uma empresa, a demanda, treinamento. Isso vai ser muito comum para um administrador. Quando é o momento que aquela equipe precisa ser treinada? Aí eu vou levantar históricos, informações. Surgiu um produto novo? Um serviço novo? Ou foi editada uma nova lei? Ou o número de reclamações que está chegando está alto? O número de falhas? Então, eu tenho que estar sempre analisando com informações, com dados, números, fatos relevantes. A partir daí, opa, essa equipe realmente está precisando de um treinamento. É a partir disso aí que eu vou estabelecer minhas estratégias. No caso de contratação, vou abrir a busca de currículos. No caso de treinamento, vou definir qual o conteúdo que vai ser treinado, tempo de duração, material, quem vai treinar, quem será treinado, e qual o objetivo que eu quero alcançar com a lei, com resultados reais. Tudo que a gente vai decidindo num campo específico, profissional, tem que trazer bons resultados. Professor, essa fala de uma coisa muito interessante. Tomar decisão não é apenas indagar aquilo que você precisa fazer para o cotidiano, mas é ter um resultado. E aí, dentro dessas experiências, como empresário, porque eu fiquei curiosa, a gente fala de tomada de decisão, analisando o gestor de recursos humanos, como aquele que precisa tomar decisões para os funcionários. Mas, enquanto funcionária ou enquanto empreendedora, a tomada de decisão tem um outro aspecto, porque a gente não pensa apenas como o funcionário está se disponibilizando. É necessário pensar pelo segundo lado, que é o lado da empresa, no caso, do empreendedor. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Isso é muito bem colocado, porque toda decisão, não só na vida do profissional, do empreendedor, ou na sua vida pessoal, tem consequências. Sim, são as consequências. Então, por isso que você não deve tomar decisão, como eu falei antes, no achismo, no susto, ou procurar, às vezes, o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Tem que você montar a sua estratégia, se você quer vislumbrar um futuro tranquilo, evitar conflitos, que é uma das consequências de uma má decisão, evitar prejuízos, gastos desnecessários. Você precisa montar suas estratégias, você precisa estudar o cenário, avaliar qual é o meu problema real, porque, às vezes, você se engana qual é o seu problema. Você acha que é outro fator que está causando e toma uma decisão errada. Por exemplo, você vai aumentar a sua equipe, mas está mal distribuída as atividades. Então, às vezes, um ajuste na equipe, nos horários, na divisão de tarefas, você vai evitar, lógico, contratar mais um, significa um peso maior de custos para aquela empresa. E, eu já falei, dados, informações, planejar, executar e acompanhar. Tudo que eu faço tem consequências. Então, eu tenho que estar ali acompanhando e fazendo os ajustes. E, antes de tomar a decisão, eu tenho que avaliar as consequências. Imaginar como aquilo ali pode repercutir. Lógico que há coisas que são imprevisíveis, que você não vai visualizar tudo. Mas, por isso que eu falei desde o princípio, estudar. Viver, analisar, registrar tudo o que você passa, porque você não vai esquecer. Você vai estar preparado para decidir. Exatamente. Administrar, ela é uma sequência lógica, né? Planejar, organizar, controlar e avaliar. E, quando a gente pensa em tomada de decisão, veja como isso faz todo sentido. É uma questão extremamente lógica. Eu, primeiro, planejo, porque eu entendo que a minha tomada de decisão, ela vai ter uma repercussão, seja ela positiva, seja ela negativa. Eu tenho que organizar, porque, antes disso, eu tenho que saber se a equipe está preparada, se eu estou preparada e de que forma isso será distribuído, como bem a professora falou. Eu vou ter que acompanhar, porque, sem acompanhar, eu não vou saber se o andamento está sendo propício para aquela tomada de decisão. E ter a coragem que, infelizmente, algumas empresas não têm, de avaliar criticamente aquilo que está falando. Por quê? Porque, quando eu avalio, eu me coloco à disposição da crítica de um feedback. E, sendo assim, eu vou ter uma forma mais clara de continuar naquela posição, ou ser tomada uma nova decisão para ajustar, como a professora falou. E aí, eu tenho uma coisa para perguntar, a respeito da sua experiência como profissional em empresas de comunicação, que é aqui em Pernambuco, e em diversas, nacionalmente, as terceirizações da comunicação, o planejamento disso, como foi tomar decisões nessa empresa, nessa vida privada? Eu trabalhei durante muitos anos em uma empresa de telecom, era uma lista de telecom, e, assim, uma coisa que é bem diferente lá, e, acho que é comum, as empresas de telecom e TI, a gente é munido de sistemas muito, vamos dizer assim, bem integrados e bem fortes de TI. Aqui, a gente tem muita informação, lida com um volume imenso e tem uma rotina de processos, assim, bem definida, porque tudo causa um grande, tudo é numa proporção imensa. E, com relação à terceirização, o que faz acompanhar esse dia a dia de trabalho, o que dá esse suporte, são esses sistemas de informação, que são bem estruturados e interligados com toda a empresa. Então, é baseado nisso que a gente acompanha o dia a dia, o bom desempenho das equipes, do serviço que é prestado, e como é que eu chego para uma empresa e vou cobrar certos desempenhos e resultados, com base em números. Então, uma coisa de telecom que dá um grande suporte para as equipes que trabalham lá é a quantidade de sistemas, a integração e, assim, o porte é muito, são muito integrados e a gente tem condição de puxar informação, assim, do dia a dia mesmo de cada profissional que está prestando serviço ali. E é assim que são baseados os contratos de terceirização e se estabelece essa comunicação com todo o suporte através de sistemas de TI bem integrados. É isso. É perfeito falar na tomada de decisão e da integração que a professora está falando, porque a tecnologia, ela chegou como auxílio, como ferramenta administrativa. Então, enquanto administrador, enquanto assistente de administrador, enquanto profissional da área, é importante entender que para tomar decisões você não pode tomar decisão isoladamente. Por isso, a questão do planejamento, da organização e da sincronicidade dos dados. Isso. Uma coisa que também é bem relevante, assim, em uma empresa de grande porte, é que os processos são bem mapeados. Não quer dizer que é tudo 100%, que é um mundo de maravilha, porque a todo momento surgem situações novas que não estão previstas ali. Então, a gestão de um terceirizado é feita não só com base no contrato, existe um procedimento operacional, todo o processo ali desenhado de tudo que ele deve fazer durante a atividade que ele está executando. E baseado nesses processos que são feitas auditorias, são feitas vistorias, para se está acontecendo aquela atividade do jeito que foi previsto, ou se estão surgindo situações novas que não estão documentadas, não estão previstas. Então, é uma base grande de informação, processo, tudo é mapeado, do que se vai fazer justamente para que o profissional que está ali na ponta, executando um serviço final para o cliente, ele saiba o que decidir, ele saiba o que fazer, para estar a todo momento, não estar ligando para os pés, ou o gerente, eita, o que é que eu faço? Então, um diferencial é, existe documentação, o que você vai fazer a cada situação. Perfeito. Tomar decisões, então, além de dia a dia, é a oportunidade de gerar oportunidades para todos, tendo consequências, tendo a análise daquilo que você faz, e tendo a certeza de que tudo aquilo que a gente produz dentro de uma organização, ele vai chegar nessa ponta, e essa ponta é o teu cliente, e o teu cliente é que vai dizer se você realmente tomou a decisão correta. Nós estivemos aqui com a professora Sheila. É muito importante agradecer a todos pela experiência vasta que ela tem, e dizer para vocês que tomar decisões, continuo falando, não é apenas de vivência, vai ser de vivência, de vivência profissional e de todas as suas relações, que você possa estar preparado para isso, e a gente agradece imensamente. Semana passada, na unidade anterior, você ouviu falar sobre a história, agora você está falando das tomadas de decisões. Na próxima unidade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão administrativa, e eu espero que você goste, porque a gente vai falar um pouquinho sobre organograma, com o Carlos Miranda, que é fantástico, nosso colega de trabalho, e a gente só agradece, até a próxima professora, muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade de falar um pouco, e desejo a todos que façam bom proveito dessa experiência, tudo que é preparado com muita atenção, carinho, toda a equipe que está aqui nos ajudando, colaborando para esse momento, e eu quero dizer assim, que tudo você consegue, tudo alcança, estudo, gente, conhecimento, anotem, procurem sempre estar se capacitando, vou lhe dizer, não tem erro, busque, muitas vezes não é fácil, mas persista, o sucesso está aí, o profissional, ele está munido de boas informações, e ter disposição para estudar, estudem, se capacitem, busquem, vocês estão no caminho certo, pode ter certeza que aqui é ter uma rica e vasta fonte de conhecimento. Então estudante, muito obrigada, a gente fica por aqui, te encontro na próxima. Percebeu? Tomar decisões não é uma coisa que seja desconhecida, porque nós precisamos disso para toda a nossa vida. Entretanto, usada como ferramenta, ela vai te auxiliar em toda a tua jornada profissional. Não esqueça de estudar a unidade no e-book da disciplina, não esqueça de assistir aos vídeos que vão somar e contribuir para o teu aprendizado e de ouvir os podcasts, que vão trazer novas dicas. Ok? Fique conosco até o próximo capítulo.